Ele vive, eu posso crer Mas o que Ele diz Eu vou dançar Mas eu pensei Eu pensei Na minha vida Estou nas mãos Do meu Jesus Que me presta Estou nas mãos Do meu Jesus Que me presta Essa é a palavra de Deus Nós cremos Vivemos por ela E morreremos por ela Nós estamos diante De um Deus vivo Mas no primeiro dia da semana Alta madrugada Foram elas ao túmulo Levando os aromas Que haviam preparado E encontraram a pedra Removida do sepulcro Da Mahá Mas ao entrar Não acharam o corpo de Jesus Aconteceu Aconteceu Que perplexos A esse respeito Apareceram Dois varões Com vestes Esplandecentes Estão elas possuídas Possuídas E temor Baixando os olhos Para o chão Eles falaram Eles falaram Por que buscais Entre os mortos Aquele que vive Por que buscais Entre os mortos Aquele que vive Por que buscais Entre os mortos Aquele que vive Por que buscais Entre os mortos Aquele que vive Ele está vivo Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Viva Onde está a morte? Aleluia Rafaela, a chance da morte do inferno Que veio o Senhor